Neste vídeo mostraremos como cadastrar as árvores de um inventário florestal no aplicativo Mata Nativa Móvel. Antes de começar, é necessário reforçar que, antes de ir para o campo, devemos transferir para dentro do aplicativo um pré-projeto, cadastrado no software, que já contém uma lista de espécies com as quais iremos trabalhar lá no local e também as parcelas que serão lançadas no campo. Isso agilizará o trabalho de coleta dos dados das árvores, porque assim você não terá que ficar cadastrando as espécies durante o trabalho, que é um procedimento demorado e a chance de erro é muito grande. O objetivo principal aqui é facilitar e agilizar o processo. Claro que, se não houver essa lista de espécies, você consegue cadastrar as espécies lá no campo, mas naturalmente o processo irá demorar um pouco mais. Para este exemplo, o projeto chamado Projeto Exemplo, que foi preparado pelo software Mata Nativa 4, já contém as espécies e as parcelas e já foi transferido do software Mata Nativa para o aplicativo. O link do vídeo que ensina a realizar a sincronização do projeto entre o software Mata Nativa 4 e o aplicativo Mata Nativa móvel se encontra na descrição deste vídeo. Portanto, para cadastrar uma árvore, clique no projeto para abri-lo e em seguida na aba Árvore. Clique no botão Mais. Perceba aqui em cima que iremos cadastrar as árvores da parcela 1. Perceba também que o número da árvore já é preenchido automaticamente, agilizando o processo. Entre esses três campos de espécie, eu escolho por qual deles eu desejo informar a informação da espécie desta árvore que está sendo medida. Ao preencher um deles, os outros serão automaticamente preenchidos caso estejam cadastrados. Como exemplo, vou digitar no campo Nome Comum. Veja que ao digitar a primeira letra, o aplicativo faz uma busca das espécies que iniciam com a letra J, tanto no primeiro quanto no segundo nome. Ao selecionar a espécie Jatobá, veja que o nome científico e o código já são preenchidos. Digitando CAP, o DAP é calculado automaticamente. O contrário também funciona. Digito altura total ou altura comercial, ambas sempre em metros. O link do vídeo que mostra as outras maneiras de realizar a medição da altura da árvore está na descrição deste vídeo. Seguindo, é possível coletar as informações georreferenciais X e Y da árvore em graus decimais, através do botão obter dados de GPS. É importante salientar que esta opção para obter dados de GPS não é habilitada por padrão para este tipo de projeto, que é simplificado. Você deve habilitar esta opção nas configurações do projeto. O link do vídeo que ensina a editar as configurações do projeto se encontra na descrição deste vídeo. Outra opção muito interessante do aplicativo é oferecida através do botão fotos. Com ele, você poderá tirar fotos da árvore ou de algum detalhe, como as folhas, flores, etc. Isto te ajudará, por exemplo, a fazer uma melhor identificação das espécies quando retornar para o escritório. Em seguida, para cadastrar um novo fuste, você tem duas opções. Pelo botão mais mais, você irá cadastrar uma nova árvore. Pelo botão mais F, você irá cadastrar um novo fuste para a mesma árvore, no caso dela ser bifurcada. Ao clicar em mais mais, perceba que o código da parcela já é preenchido e o número da árvore já é preenchido com o número 2. Isso agiliza e muito durante o trabalho de coleta. Agora, como exemplo, vamos cadastrar uma árvore bifurcada, que possui dois fustes. Para isso, deve-se digitar o número 1 no campo número do fuste. Na sequência, o processo de cadastro é o mesmo já informado até agora. Nome Científico CAP Veja que o DAP é calculado automaticamente Altura Total Agora, para cadastrar o segundo fuste desta árvore, deve-se clicar no botão mais F. Perceba que esta ação cria um novo fuste, já preenchendo as seguintes informações. O mesmo número da árvore, já atribui o número do fuste 2 e a mesma espécie, já posicionando o cursor no campo CAP, agilizando e muito o processo. Digito CAP Altura Total E para finalizar o cadastro da árvore da parcela 1, basta clicar no V. Veja que as duas árvores, sendo uma delas com dois fuches, foram cadastradas com sucesso. Aqui na parte de cima, mudo para a parcela 2 e, em seguida, clique no mais para cadastrar a primeira árvore para a parcela 2. Na sequência, o processo de cadastro é o mesmo já informado até agora. Acompanhe. Para finalizar o cadastro da árvore da parcela 2, clique no V. O botão Lápis te permite editar as informações de uma árvore. Para isso, ela tem que estar selecionada. Já o botão X irá apagar uma árvore. Para isso, ela também tem que estar selecionada. Mande uma mensagem que entramos em contato com você. Até a próxima, pessoal!